E já foram encaminhados para presídios da região os quatro bolivianos flagrados no fim de semana com 21 quilos de cocaína em Presidente Epitácio. Eles viajavam em um ônibus abordado pela fiscalização na rodovia Raposo Tavares. Segundo a polícia rodoviária, a droga estava dividida pela estrutura de quatro malas dos estrangeiros. Eles disseram para a polícia que pegaram a droga na Bolívia e levariam até São Paulo. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Federal em Presidente Prudente.